I love you my baby, I love you my baby, I love you my baby O que eu sinto é forte, e eu tento falar Mas eu perco as forças, baby vem apagar O fogo que queima, lá bem dentro de mim Ainda me lembro, quando eu disse pra ti Mas tu desiste para de esquecer uma vez Procurei meu fome e não consegui O que eu sinto continua intacto Às vezes tento apagar o teu contato Lire-me desculpa se eu está sem favo Diz-me o que eu devo fazer, eu faço Essa angústia é tanta, quase me sufocar Sou um coelho a procurar da tua toca Quero sentir a magia desses teus dados Nessas tuas curvas quero me perder Não dá pra seguir os teus passos Se não sei dançar, baby Vem fazer parte da minha vida, baby Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Sou um timido em vez de se custar dizer Escrevi essa canção pra ti Não se deixe levar pelas tuas amigas O teu olhar, baby, me fascina O teu sorriso traz alegria Imagina-nos os dois a dizer aleluia Vou dizer mais uma vez aleluia E tua chorada e tanta emoção Tudo só depende de ti, só depende de ti Diz-me o que eu que sento quando olhas pra mim Tá tudo bem se não queres ficar Eu só disse o que sinto para que saiba Uma chance basta para eu te mostrar Baby feliz tu faz estar Mas eu não tenho muito pra te tocar Baby, baby Uh, 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 uh Mamona Music, o seu blogger de sempre